Vamos estar simulando agora um vazamento aqui em água, testando a manta absorvente de polipropileno. Vou estar aqui simulando o vazamento em água. Vamos observar que o óleo se espalha rapidamente. Então vou estar aplicando a manta aqui sobre a mancha. A gente pode observar já pela coloração, a absorção imediata. Você vê a aproximação da mancha de óleo em relação à manta. Vamos observar a eficiência da absorção desse material com óleo. Com esse método eu também consigo retirar todo o óleo da água com eficiência. Obrigado.